Oi turminha do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Bom, para encerrar a nossa sequência de vídeos deste mês, hoje a gente vai aprender uma coisa deliciosa que vocês vão poder levar no retorno das aulas para comer de lanchinho. Vamos aprender a fazer um cookie integral super nutritivo que vai ajudar aí no desempenho e no crescimento de vocês. Vamos lá aos nossos ingredientes. Para o nosso cookie saudável vamos precisar uma xícara de farinha de trigo integral, uma xícara de aveia em flocos, um ovo, uma xícara de açúcar mascavo, duas colheres de sopa de manteiga, um tablete de chocolate meio amargo, amargo picadinho e uma colher de sopa de fermento. Vamos começar adicionando a nossa farinha de trigo com a aveia, o fermento e o açúcar mascavo, ok? E aí pessoal a gente vai misturar bastante esses ingredientes. Feito isso, nós vamos adicionar o ovo, ok? E a manteiga e vamos misturar muito bem para dar consistência e liga ao nosso cookie. Ó, com as mãos aqui eu terminei de amassar o cookie, pode ver ó, ele já está numa consistência adequada e agora por último vamos adicionar o chocolate para dar ainda mais sabor ao nosso cookie. E misturamos mais uma vez até esse chocolate se incorporar na massa. Criançada, nosso cookie já está pronto com as gotas de chocolate, chocolate. Vamos precisar de uma forma para colocar o cookie para assar. Agora a melhor parte, vamos fazer as bolinhas, né? Com a massa. Então fez a bolinha, leve achatadinha, leve, tá? Porque ele vai terminar de se espalhar conforme assar. Então, e coloco na forma. Mais uma vez, faço a minha bolinha e dou uma leve achatadinha. Olha como fica. E vamos colocar este cookie para assar. Olha o que acabou de sair do forno, aqui. Olha como fica. Olha como ficou por dentro o chocolate. Hum. Que delícia. Gente, esse cookie vocês não vão resistir. Está divino. Bom, espero que tenham gostado. Um beijo, com muitas doçuras para vocês e até a próxima.